Olá, amigos queridos do Sena Livre! Essa semana nós tivemos o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Então, nós estamos na Semana da Mulher e eu quero celebrar você, minha querida, que é uma mulher maravilhosa, celebrar você que é uma mulher arretada. Essa semana, como líder do Comitê de Combate à Violência à Mulher, do Grupo Mulheres do Brasil, nós fizemos uma ação nas ruas do Recife, que se chama assim, Celebre a Mulher Arretada que você é. E nós estimulamos que a mulher celebre a si mesmo, né? Diga como eu sou maravilhosa, se olha no espelho e diga, eu sou fantástica, eu sou uma vitoriosa, né? Porque, em geral, a mulher é muito guerreira, mas a gente fala muito em guerra, a gente tem que falar na vitória, porque vitória já pressupõe que teve guerra antes. E vencer uma mulher é uma luta diária, não é? Porque, em geral, ela é mãe, ela tem filho, ela tem casa, ela tem que ser duas vezes mais no trabalho do que o homem para poder atingir alguma coisa, algum lugar. Porque a pessoa pergunta assim, mas por que existe o Dia Internacional da Mulher? Porque, em geral, é o dia do homem. É o homem que é mais prestigiado aqui nesse planeta, é o mundo fálico. Ah, mas Cláudia, você está exagerando. Não, eu vou contar para vocês o porquê que chegou a ter um dia para a mulher, para a mulher se valorizar. Mas antes, eu quero dizer que nessa campanha também, no Celebre a Mulher Arretada que você é, também se estimulava o homem a celebrar a mulher incrível que está do lado dele. Porque, muitas vezes, você é homem e esquece que, quando a gente fala assim, na mulher, na defesa da mulher, na violência contra a mulher, esquece de que essa mulher pode ser a sua mãe, sua filha, sua sobrinha, sua amiga, sua colega de trabalho, aquela pessoa querida que você gosta. Então, quando a gente vai trabalhar o assédio sexual no trabalho, a importunação sexual dentro dos ônibus, a agressão à mulher, seja física, seja o abuso psicológico, a gente está falando dessas pessoas queridas que você tanto ama e que, muitas vezes, chega no ambiente de trabalho e é assediada pelo chefe. O chefe chega e diz, ou faz, ou age, ou insinua, que se ela não fizer tal coisa por ele, e sempre assim nesse âmbito sexual, aí o que vai acontecer? Ela vai perder o trabalho, vai perder uma promoção. É isso que ocorre. Está no ônibus, como eu falei agora da importunação sexual, e o homem passa, se vê no direito de passar, quando está bem lotado a mão na mulher, isso é muito comum, infelizmente. Então, assim, são vários detalhes, não é? Que pode estar acontecendo com a pessoa querida que você tanto ama. Então, assim, é muito importante que você brigue pela mulher, porque você está brigando pela mulher que você tanto ama, que muitas vezes é até, como eu já disse, a própria mãe. Então, nós fomos às ruas e foi incrível a receptividade dos homens. Os homens, assim, celebrando a mulher, dizendo tantas coisas maravilhosas, que coisa boa que nós temos homens, assim, cidadãos do bem, porque o homem que agrede mulher, ele não é um cidadão do bem. O homem que condena a agressão à mulher, condena o outro homem que está fazendo isso, ele é um cidadão do bem. Isso é muito bonito, meus amigos, não é? E eu vi também muita mulher, assim, com o senho, assim, franzido, parecendo cansada, preocupada. Quando a gente dava uma rosa, porque a gente estava também dando rosas, ela se iluminava. Foi tão bonita essa ação. Mas deixa eu explicar para vocês uma coisa que me impressionou bastante. Em 1860, uma mulher chamada Amélia Augusta queria se casar por amor. Ela tinha sido prometida, para poder haver incorporação de terras, porque isso era muito comum naquela época, tinha sido prometida ser o vizinho, inclusive da família Suassuna. Mas não é que ela quis casar com um Bento. E para poder casar com amor, ela teve que ir à justiça. Veja, para vocês verem como é que era difícil para a mulher ter qualquer tipo de autonomia. Então, assim, eu poderia falar de vários exemplos, mas esse daí foi algo que me impressionou. Para poder ter uma vida amorosa, tinha que pedir ao juiz. Então, meus amigos, é uma luta bastante antiga. ainda se continua, ainda continua ganhando menos do que o homem, tendo que muitas vezes trabalhar mais, não é? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a gente tem que celebrar essa mulher fantástica. Tanto para si mesmo, mulher, como você, homem, essa mulher que está do seu lado. Sabe por quê? Porque quando a gente celebra a mulher, a gente está fazendo desse mundo um mundo melhor. Porque a mulher não deve querer ultrapassar o homem, tem que querer estar ao lado dele. A gente apenas quer um mundo mais justo. E eu pergunto a você, você está celebrando a mulher que você é? Você está celebrando a mulher que está do seu lado?